Eu posso ser confuso, posso ter a mão na cabeça, mas eu agora estou fazendo chamada de cara das pessoas, mas eu não vou ter minha mão. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?